Na aula de hoje, né, matemática, nós iremos estudar leitura de frações. Esse assunto está na página 138 e 139 de matemática, ok? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o livro e vão acompanhar, né, como ocorre a leitura das frações. E entender essa dinâmica, né, pra gente fazer as atividades posteriores em relação ao assunto de fração, que é muito fácil, viu? Já ajustaram aí os seus locais de estudo, já pegou o seu caderninho, outra coisa, vou querer que vocês peguem o seu caderno. Tem coisas aqui que eu quero que vocês copiem, inclusive que eu vou sair agora da frente, eu quero que vocês copiem aí, viu? Por que vai copiar? Porque vai acrescentar e vai facilitar a sua aprendizagem aí. Então, pega o seu caderno, pega a sua borracha, o seu lápis e copia aí. Então, preste atenção. Então, vamos lá. Fração, representação de um todo, né? Então, quando eu digo que é a representação de um todo, aqui nós temos um círculo e esse círculo está dividido em algumas partes, né? Essas partes vão estar sendo representadas. Pode ser ela, toda ou apenas alguma de suas partes, ok? Então, preste atenção aqui. Nesse primeiro círculo, nós temos aqui quatro partes sendo representadas nessa fração, ok? Só que nessas quatro partes que foram divididas de forma igual, nós temos apenas uma parte que foi pintada, né? Ou seja, então, um sobre quatro, um quarto, ok? Nessa segunda imagem aqui, nós temos uma fração, dizemos aqui que é uma fração inteira. Ela é completa, né? Está completa. Por quê? Porque ela foi dividida em oito partes iguais, né? E todas essas oito partes foram representadas. Então, oito, né? Oito sobre oito, ok? E nessa outra aqui, nós temos duas partes. Apenas uma dessas partes foi representada. Então, é um meio ou a metade dessa fração que foi sendo representada. Então, foi dividida em duas partes iguais e apenas uma parte dela foi representada. Então, um sobre dois. Professora, por que um sobre dois? Porque esse cubo aqui, ele foi dividido em duas partes, mas apenas uma parte foi representada. Aqui foi dividido em oito partes iguais, né? E todas essas oito partes foram representadas aqui. Então, por isso, oito sobre oito. Então, oito oitavos, né? A gente vai aprender a leitura. Não se preocupe, não. Vamos chegar aí. Mas primeiro, a gente vai compreender como é que ocorre essa representação da fração. Outra coisa importante também que nós devemos lembrar, né? Que eu quero explicar para vocês. É que como é chamado esse número que fica aqui em cima e esse número que fica aqui embaixo? O número de cima, ele é chamado de numerador. O número de baixo, ele é chamado de denominador. Compreendeu? Número de cima, ele é chamado de numerador. E essa fração aqui eu posso dividir? Não. Porque o meu numerador, ele é menor que o meu denominador, né? Aqui eu posso dividir? Posso, porque os números, eles são iguais. Então, oito dividido por oito, um. Ok? Aqui eu posso dividir um sobre quatro? Não. Porque o meu numerador, ele é menor que o meu denominador. Compreendeu? Porque eu não posso dividir o número de cima pelo número de baixo dessa forma, porque o numerador, ele é menor que o denominador. Nessa fração aqui, eu posso dividir. Por quê? Porque eles apresentam, né? O mesmo número, a mesma quantidade. Se for menor, poderia... Se fosse menor, poderia dividir? Não. Quando o seu numerador, ele é menor que o denominador, não pode ocorrer a divisão. Compreendido? Agora a gente vai chegar na parte da leitura das frações, né? A gente vai entender como é que se lê aqui. Aqui só foi para explicar como foi essa representação de um todo. Mas, de fato, quero que vocês aproveitem e copiem isso aqui. E o próximo assunto que eu for colocar aqui, que eu vou apagar esse agora, também eu quero que vocês copiem. É como se lê uma fração. Ok? Como se lê uma fração. Então, vamos lá. Lembrando que vocês podem estar dando aí o seu stop, né? E aí podem estar copiando aí o que eu acabei de explicar. É? Vamos lá. Como se lê uma fração. Copie isso aqui no caderno. Muito importante. Por quê? Porque no livro de vocês de matemática não tem essa informação tão detalhada, viu? Então, vamos lá. Nós temos aqui. Aí, abrir um parêntese e fazer, né? Eu vou colocar com todos os denominadores de 2 até 9, viu? Dois, terço. Aí. Um. Só um momentinho. Pronto. Aqui nós temos todas as frações. Dessas frações aqui, a gente vai aprender como se lê essa fração. Ok? Nós temos aqui 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 3 sobre 5, 4 sobre 7. Lembrando, olha, que o seu denominador é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Não, eu esqueci de botar o 6, mas tudo bem. Fica 6 sextos, né? Vamos botar aqui, olha. 3 sobre 6. Como é que é aqui? Como é que eu vou ler? 1 sobre 2? 1,5. 2 sobre 3? Vai. 2 terços. 3, 4. 3, 4. Né? Bote assim, olha. 3, 4. Aí depois, olha. 3. Vou primeiro apagar aqui, para vocês prestarem atenção. Então, 3 quintos. Aí, se eu mudasse aqui, lembrando que é 3 quintos. Se eu botasse o quê? O 6 aqui. 3 sextos. Olha. 3 sextos. 4, 7, 6, oitavo. Aí, vem aqui. 5 sobre 9. Fica como? 5, nono. Né? 5 nono. 5 nonos aqui. 6, oitavos. 6, oitavos. Sétimos. Né? Então, é dessa forma que fica. Ah, mas se eu botasse aqui. 1 sobre 1.000. Como era a leitura dessa fração? 1 milésimo. Né? Se eu botasse aqui, vou trocar. 1 sobre 100. 1 sobre 100. Como era que ficaria a leitura? 1 centésimo. Bem fácil a leitura das frações, viu? 1 meio. 2 terços. 3 quartos. 1 centésimo, né? 1 sobre 100. Sobre 1.000. 1 milésimo. 3 quintos. 3 sextos. 4 sétimos. 6 oitavos. 5 nonos. Agora, uma coisa importante que eu quero que vocês prestem atenção é que depois do número 11, do denominador número 11, né? Vamos aqui, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, já acrescenta outra palavrinha, né? Que não pode ser deixada de lado, né? Então, olha, é 6, 11, né? 6, 11. Vai ser como aqui? Deixa eu botar aqui. 6, 11, avos. Então, a partir do décimo primeiro, né? Você vai acrescentar o avos na leitura da fração, ok? Então, 6, 11, avos. Se fosse 12, 6, 12, avos, né? E assim, sucessivamente. 3, 15, avos. 1, 13, avos, né? Então, acima de 11, você já vai acrescentar o avos, né? Acima de 11, no denominador, acrescenta o avos, ok? Vamos agora aqui tentar fazer uma representação para vocês desenvolverem aí. Eu tenho aqui uma fração. Então, para a gente finalizar. Essa fração aqui, né? Foi dividida em 1, 2, 3. Vamos aqui dividir. Vamos aqui pegar. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se consegue fazer igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Dividida em 6 partes. Como é que eu posso colocar aqui para representar essa fração? Se eu tenho, o meu todo é 6 partes, né? O que é que eu estou representando aqui? 6. 6 sobre 6 dos avos. Pode falar isso? Não. Por quê? Porque eu estou abaixo de 11. Então, se o denominador está abaixo de 11, continua sendo o quê? 6 sextos. Se for acima de 11, acrescenta o avos. Então, olha, presta atenção aí, viu? Na leitura das frações. Lembrando. E nessa representação aqui, eu posso dividir essa fração? Posso, porque ela está representada de forma inteira, igual. Então, 6 dividido por 6. Entendeu? Então, a minha fração, ela pode ser representada dessa forma. Ok? Será que deu para compreender aí? Lembrando, viu? Que acima de 11, acrescenta o avos na leitura das frações. Abaixo de 11, continua normalmente, né? Um meio, dois terços, três quartos, quatro quintos, quintos sextos, sétimos, oitavos e nonos. Ok? Décimo também. Então, a partir de 11, já fica o avos acrescentado. E aí, vocês podem estar respondendo a questão número 1 do livro aí da página 138 de vocês, né? Com base nessa explicação aqui da representação da fração, né? Ok? E até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau. E aí